Olá, você que está acompanhando o repórter Fala Sério, nessa manhã de segunda-feira um acidente que aconteceu aqui a mais de Rio do Ouro e a SAMU está chegando nesse momento aqui a informação que a gente tem que depois de 40 minutos está chegando aqui no local do acidente aqui nesse cruzamento aqui a senhora vinha de moto e é uma pessoa passando e terminou aí para não atropelar a pessoa, ela foi fazer aí uma mamobra e terminou caindo e ela se encontra aqui ao lado dela, o esposo dela se encontra aqui também, bem ao lado dela e a guarda municipal aqui no local a gente vê também o SMTT também aqui, fechando essa rua esse carro aqui na hora terminou parando aqui para dar socorro e aí a SAMU chegou aí nesse momento para dar o primeiro atendimento aqui nesse local aí a gente tem o pessoal estava até reclamando a respeito da demora da SAMU aqui no local a gente não sabe se ela estava em outra ocorrência mas o atendimento está acontecendo nesse momento repórter fala sério Rádio Jacobina FM 99.1 está aí, você que está aí acompanhando nesse momento ela vai colocar ela deitar ela nesse momento aqui e claro que vai levar sim para a unidade de pronto atendimento que é a UFA 24 horas ela está reclamando ali com muitas dores na perna é claro e vai ser vai levar ela para o e lá vai fazer é a raio-x para ver se houve aí é fratura, né não houve fratura exposta que a gente está vendo que é não tem sangue no local a gente vê que mas ela está reclamando é com muitas dores repórter fala sério você que está acompanhando nesse momento aqui deixa eu dar um giro para o lado de cá você que está aí conectado acompanhando nessa manhã rua Marte Rio do Ouro já chegando aqui na praça da Matriz dá para ver aqui foi mais ou menos aqui a gente vê posso falar aqui um pouco riscado e está aí a gente conversar você já não fala um senhor aqui é o esposo dela como é que está o senhor? bom dia deixa eu falar ver se ele quer falar um pouquinho a respeito desse acidente que aconteceu com a esposa dele nesse momento está sendo colocado aí na maca e vai dar esse atentimento aqui repórter fala sério rádio Jacobina FM 99.1 bem aqui no encruzamento pessoal bom ele vai eu perguntei se ele queria falar o esposo dessa senhora realmente no momento não vai dar para para falar mas você que está aí acompanhando o repórter fala sério ela já foi colocada aqui e já está indo já para o atendimento lá na UPA o esposo dela está nesse Celta e vai seguir nesse momento até a UPA né vai acompanhar mas está aí é bom a gente chamar a atenção aí do de quem está passando saindo da calçada para meio da pista para não ter mais atenção né a informação que ela é para não machucar a pessoa terminou fazendo uma manobra aí que estava de moto terminou caindo e machucando a perna esquerda repórter fala sério bom a SAMU nesse momento saindo aqui do local vai diretamente lá para para a UPA né levando essa senhora para a UPA a fiscalização de trânsito aqui também aqui no local repórter fala sério vem com a gente bom parou um pouco ali não sei se está deixa eu puxar um pouquinho aqui você que está aí conectado acompanhando o repórter fala sério a Jacobina FM a TV fala sério amanhã de segunda feira já amanheceu você já assistindo e ouvindo sim desse acidente aqui na rua mais Rio do Ouro bem no centro da cidade repórter fala sério retornem nos estúdios no centro aqui que a gente se vê assim vamos lá vamos lá A CIDADE NO BRASIL